O que é o campeonato, né? Só classifica um do grupo e cada jogo é uma final pra gente, não podemos perder. Estamos invictos na competição, tomamos um gol só, isso é mérito do time inteiro. E a gente tá tratando cada jogo como uma final, porque a gente não pode mais perder e nem pensar em empatar. Tem uma partida contra a equipe do Sampaio que até então estava morta, mas começa a voltar a ficar viva dentro da competição, começa a ressurgir das cinzas, passa a ser um adversário perigoso e principalmente jogando dentro de casa? Bastante perigoso, até porque a gente jogou contra eles aqui em Teresina, foi bastante complicado. E eles vão entrar na competição, na verdade, e vai ser bastante difícil, porque eles vão vir com tudo pra cima da gente, porque só a vitória interessa a eles e a gente vai tentar neutralizar eles e sair com um resultado positivo. O que é horrível hoje dentro da competição na tua ótica? Rapaz, o River hoje é um time de guerreiros, estamos em busca das vitórias e da classificação, que é importante. E a gente tá aguerrido, cabeça erguida, e não tem nada definido nesse grupo da gente aí. E a gente vai em busca até o fim da classificação. Vinícius, você hoje é um dos destaques da competição, até mesmo pela quantidade de gols que você tá tomando, dá pra dizer assim. Como é que é? Como é que você vê essa tua campanha dentro da Copa do Nordeste Sub-20? É, agradeço primeiramente a Deus e aos meus companheiros também, que se não fossem eles ali, a zaga, o time todo em si, pra que isso não aconteça, esses gols. E espero passar despercebido nas próximas partidas. A classificação pode vir dentro de casa, dentro do motoclube? Pode sim, só depende da gente, né? Graças a Deus. A gente vai em busca da vitória e fazer um placar bastante favorável pra gente. A gente vai em busca da vitória e fazer um placar bastante favorável pra gente.